Olá, que bom estarmos novamente juntos no nosso encontro com a literatura. Nós estamos na Biblioteca Pública Luiz Camilo de Oliveira Neto, da Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade. E vamos falar hoje sobre um escritor mineiro, infelizmente muito pouco falado. É algo que me incomoda profundamente, que poucas pessoas hoje se lembrem de um admirável escritor mineiro nascido em Matosinhos, região metropolitana de Belo Horizonte, fica a 47 quilômetros da capital. Este escritor se chama Agripa Vasconcelos, o nome é um nome estranho, remete à época do Império Romano, Agripa Vasconcelos, autor de romances cuja leitura é obrigatória para todo mineiro. Olha, todo mundo que tem o privilégio e a honra de nascer em Minas Gerais tem a obrigação moral de ler os romances de Agripa Vasconcelos. Ele escreveu as chamadas Sagas do País das Gerais. Olha que bonito, né? Sagas dos País das Gerais. São seis volumes em que Agripa Vasconcelos conta a história da formação do Estado de Minas Gerais, do ponto de vista econômico, social, político e, sobretudo, humano. E isto sempre a partir de grandes personagens, não só da história de Minas, como da história do Brasil. É o caso, por exemplo, da famosa Dona Beija, o Agripa Vasconcelos. Eu peguei aqui no acervo da nossa biblioteca. Este que é um dos romances por ele escritos, A Vida em Flor de Dona Beija. Este romance conta a história desta mulher interessantíssima que marcou a história de Minas Gerais. Então, um romance que fez tanto sucesso que acabou sendo levado para a televisão. A TV Manchete fez uma belíssima novela sobre a Dona Beija, que foi representada por uma das mais belas atrizes da televisão brasileira, que é Maitê Proença. Então, A Vida em Flor de Dona Beija é do Agripa Vasconcelos. Além disso, ele escreveu Sinha Braba, que é a história da lendária Dona Joaquina do Pompéu. É também outra história impressionante. Escreveu Chica que manda, que é a história da famosa Chica da Silva. Foi representada no cinema brasileiro por Zezé Mota, um belíssimo filme do nosso cinema. Então, Agripa Vasconcelos é um escritor que merece ser lido e merece ser reconhecido. Ele era médico. É interessante como há tantos médicos, escritores, ou talvez escritores médicos, nós devêssemos dizer. Guimarães Rosa foi um deles e Agripa Vasconcelos serve também de exemplo. O Agripa Vasconcelos nasceu em 1900, portanto no final do século XIX, porque o primeiro ano do século XX foi 1901. Então, nasceu em 1900 e morreu em 1969. E me impressiona como é que Agripa Vasconcelos escreveu tanto, tendo sido médico a vida inteira. Quando Agripa Vasconcelos morreu, uma filha dele contou o seguinte, que o pai nunca deixara de exercer a medicina e que, à noite, era quando escrevia os seus romances. E eu, então, fico imaginando que Agripa Vasconcelos não dormia, porque o tempo de que ele dispunha para escrever esses romances, romances grandes, de 300, 400, 500 páginas, em época em que ainda não havia internet. A pesquisa era toda feita à mão e a redação dos livros também. Então, é um grande escritor. Eu recomendo vivamente, com a certeza de que ninguém se arrependerá em ler Agripa Vasconcelos. Pode começar com este aqui, A Vida em Flor de Dona Beja.